Bem vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios, hoje vamos descobrir como a ração animal é fabricada. Para isso vamos visitar a fábrica da DA Pet Food Partners que fica na Inglaterra. Ela é especializada em fabricar ração com Private Label, ou seja, ela fabrica com marca de terceiros. É uma forma mais barata e viável para quem está começando, pois não precisa investir pesado em máquinas logo de cara. Tudo começa no centro de recebimento da matéria-prima. Por se tratar de alimento, os ingredientes são rigorosamente monitorados. O caminhão descarrega os ingredientes no tanque de armazenamento. A grade por onde passam é imantada para retirar qualquer resíduo de metal que possa ter. Toda a entrada de material é registrada e testada em laboratório. Os testes chegam a levar 48 horas antes de serem admitidos na produção. O armazenamento da matéria-prima é totalmente automatizado. É incrível ver que não existe nenhuma interação humana neste processo. Assim também diminui a chance de contaminação. Neste ambiente controlado, o sistema otimiza a entrada e saída para que o material esteja sempre fresco na produção. Com o rastreamento por radiofrequência, todos os ingredientes são separados de perto. O manuseio é feito através de empilhadeiras autônomas. Elas são encarregadas do transporte entre um local e outro. Não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. Elas até se encarregam de trocar a bateria entre si quando estão descarregadas. Outro ponto importante da fábrica é a pesagem dos ingredientes. E ela também é feita de forma automatizada. Todos os ingredientes são moídos, peneirados e misturados para serem enviados ao setor da pré-extrusão. O transporte desses ingredientes para outro setor é feito por um outro conjunto de empilhadeiras autônomas, mais robustas. Elas pesam cerca de 2.500 quilos. Os tonéis passam por um sistema de esteiras até o caminhão. Este caminhão também é autônomo e transporta a carga até o outro setor da produção. A pista é aquecida. Dessa forma, a fábrica não para quando estiver nevando. No setor de pré-extrusão, o container é descarregado. Outros ingredientes são adicionados e monitorados. A mistura dos ingredientes secos são feitos com tecnologia de ponta. A todo momento, o técnico escaneia a matéria-prima para que seja feita a conferência e a rastreabilidade. A extrusão é a parte final da fabricação da ração. O primeiro estágio consiste em pré-condicionamento, onde todos os ingredientes secos são combinados com proteína animal e óleo. Nesta fase, são cozidos, formando uma pasta. Todo este controle de temperatura e textura na extrusora é feito eletronicamente. Cada cliente da empresa possui uma exigência diferente. A cor e a textura devem estar claros na hora da fabricação para que não haja reclamações. Nesta estante, estão dispostas as amostras dos clientes para comparação. É importante que na saída da ração, ela esteja uniforme. São usadas bandejas onde o ar quente circula no produto. A temperatura e o fluxo de ar são controlados para extrair toda a umidade. O resultado é uma ração com textura e forma uniformes, prontos para partirem ao banho de gordura. O banho de gordura é feito com a ração ainda quente, no processo a vácuo. Todo este controle permite que o produto saia com todas as especificações do cliente. Após o banho, a ração passa por um sistema de resfriamento, antes de chegar na peneira. No fim, todo o material é cuidadosamente armazenada nestas caixas. E mais uma vez, transportadas por um caminhão autônomo até o setor de embalagem. Como você já deve ter percebido, cada ponto da fábrica é rigorosamente controlado. E isto não é diferente na embalagem. Toda vez que chega uma carga no setor, o operador monitora através de um sistema de rádio frequência, para evitar erros em potencial. Todo o processo segue as ordens deste sistema. Ele controla o envase da ração, de acordo com a embalagem correta. A fábrica fornece para as mais diversas marcas da Europa. Por isso, é um desafio manter a qualidade do produto, de acordo com cada cliente. Na separação da embalagem para determinada marca, um sistema óptico eletrônico, checa se ela corresponde com o pedido programado. Gostou deste conteúdo? Então aproveita para indicar para os seus amigos. E queremos ouvir sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. O pacote de ração passa por uma gravação laser, onde informações importantes como data de validade, lote, código, etc. são gravados. Finalmente, os pacotes são preenchidas de ração neste equipamento, que também mede o peso. A selagem dos pacotes é feita através de ultrassom. Os sensores da temperatura checam se a embalagem está perfeitamente selada e se o equipamento está funcionando adequadamente. Indo para o fim do processo, os pacotes são acomodados, paletizados e armazenados. Tchau! Tchau! Música Outro ponto sensível da empresa é a sua logística. Por prestar um serviço completo, ela também cuida das entregas dos seus clientes. Neste centro de distribuição, são expedidos produtos para mais de 50 países. Quando o material chega, operadores de empilhadeira descarregam e colocam nos porta-paletes. Também é feita a rastreabilidade e controle do estoque. Música Música A cada ordem de expedição, o operador retira o pallet de seu endereço e o leva até ao setor de expedição. Se a entrega for para o consumidor final, o operador separa o pacote e cola a etiqueta com os dados do cliente. Música Mais uma vez, obrigado por ter chegado até aqui. Música Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, aqui em nosso canal. Música 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 Música